É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos Ô Osvaldinho, parou de ano esse negócio que a Bia contou aí dessa história da Samus 13 de dezembro que o Luiz Gonzaga teria feito pro próprio aniversário Você tem uma história parecida, não tem não? Como é que é esse negócio que você vai colocar agora? Ah, eu falo pra um choro que eu fiz pra um amigo meu Ah, você fez pra um amigo seu? É, que ele foi me visitar em casa E aí ele pediu pra eu tocar uma música Eu comecei a tocar o carinhoso pra ele e ele começou a chorar Ele pediu pra você tocar o carinhoso e ele começou a chorar? Aí era aniversário dele e eu falei Aí eu fiz um choro, na alegria do seu aniversário, um choro Na alegria do seu aniversário? Um choro Não chorar, você fez um amor Aí eu fiz esse chorinho pra ele Que eu vou tocar agora pra vocês Vamos lá então A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL